Bastidores do podcast Open Beta, vamos conhecer aqui, eu sou o Andrés, esse aqui é o Jorge, esse aqui é o Simon, o âncora, esse aqui é o Dinarte e esse é o nosso convidado, o Breno Davas. Pesca! Meu bem, não posso acreditar Que tudo, tudo um dia se evapora O tempo leva embora O mundo que eu gostei Meu bem, não posso acreditar Que tudo, tudo um dia se evapora O tempo leva embora O mundo que eu gostei Meu bem, não posso acreditar Que tudo, tudo um dia se evapora O tempo leva embora O mundo que eu gostei Meu bem, não posso acreditar Que tudo, tudo um dia se evapora Tudo, tudo um dia se evapora História e memória Silêncio e razão Amor e emoção O mundo que eu gostei Ela estava sentada e ela ouve de um relógio onde ninguém apareceu. Esse é o rock de uma nota só, história e memória. Ae! Muito bem, muito bem, muito bem! Grande saio!